A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida por Igreja Mormon, construiu o seu primeiro templo em Cabo Verde, esperando um novo espírito para 15 mil membros, que agora podem fazer as mais altas ordenanças no próprio país. O templo para nós é um lugar de paz, é um lugar sagrado, é um lugar onde nós vamos para realizar as mais altas ordenanças, as promessas e compromissos com Deus. Então é claro que ter um edifício desse em nosso país é um grande privilégio. Só para dizer-lhe que antes disso os membros da Igreja aqui tinham que ir ao Brasil ou então à Espanha para fazer essas ordenanças, entre as quais o casamento eterno. Para Roosevelt Teixeira, o primeiro Cabo Verdeano a exercer o cargo de 70, como é chamado o representante mais alto da Igreja, o novo templo irá trazer mais espiritualidade ao povo de Cabo Verde. O crescimento da Igreja em Cabo Verde tem sido bom, desde que a Igreja chegou aqui, os Cabo Verdeanos, o Cabo Verdeano é um povo de fé, acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Nós geralmente unimos-nos a qualquer igreja ou religião, independentemente seja cristã ou não cristã. Sempre que existe um projeto humanitário que é para o bem da comunidade, nós estamos sempre disponíveis a ajudar. Independentemente se é uma religião ou uma instituição ou governo, nós estamos sempre prontos, somos os primeiros a responder sempre. Com origem nos Estados Unidos há aproximadamente 200 anos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está em Cabo Verde há cerca de 30 anos. A construção do templo começou em maio de 2019 num investimento de apenas doações cujos valores não foram revelados. A inauguração está marcada para 19 de junho, com sessão exclusivamente para os membros, mas até lá está de portas abertas para receber governantes, líderes de opinião, jornalistas, amigos e a população em geral, sendo que, depois disso, apenas o jardim pode ser visitado por qualquer pessoa. Na sua opinião, o jardim pode ser visitado por qualquer pessoa, com sessão exclusivamente para as imagensões. Obrigado.